Bom dia, maravilhosas! Hoje deu praia, aproveitei meu sábado pra vir aqui, ó. Praia do Açores, olha a cor desse mar. Que delícia, né? Daqui a pouco vou tomar um banho de mar. A água tá fantástica, que delícia. E aí me conta, o que vocês vão fazer de bom nesse sábado? Tô aqui pegando uma vitamina D. Quero ver se hoje eu pego uma corzinha, né, gente? Moro na praia, pelo amor de Deus, preciso de limpar. Olha com quem eu tô aqui. Oi! Minha linda, minha maravilhosa. Bruno, acho que foi voar. Tá um dia lindo aqui, gente, tá fantástico. E aí agora de manhã eu vou tirar uma folguinha. E de tarde vou aproveitar pra deixar vocês ainda mais curiosas do que tem segunda-feira. Bom dia, bom dia, amores de mami. Estou aqui, ó, me maquiando com a minha base Hydra Glow da linha Nina Secrets na cor 13. Com a esponjinha Nina Secrets me preparando pra uma reunião que eu vou ter presencial na obra hoje. Hoje o pau vai torar com os meus fornecedores. Brincadeira, gente. Eu vou tratar meus fornecedores aqui, ó. Porque eu preciso que cada um cumpra o seu prazo pra eu entregar essa obra de vez. Minha, 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 minha meta é maio. Vamos ver. O que que eu consigo com meus parça. Bora lá. Bora lá. Prontíssima, belíssima, com esta make toda. Da linha Nina Secrets, que eu amo, porque é perfeita. Pergunta se eu comprei alguma coisa na Sephora. Em Orlando. Não, 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 não. Ó. Perfeita. Aqui, ó. Só no agradinho dos meus fornecedores, ó. Ó. Nem mostrei a obra pra vocês hoje. Mas olha o que fizemos aqui, ó. Aquecimento de piso. Ó. Tá finalizando o aquecimento de piso. E aí coloca o porcelanato por cima. E o piso fica quentinho. Oi, gente. Bom dia. Hoje é dia de shooting de fotos de linha Nina Secrets. A gente vai mostrar os bastidores lá no perfil linha Nina Secrets. Então vai conferir os stories. Já segue que a gente vai mostrar bastante coisa. Inclusive spoilers. Então vai lá. Finalmente tô conseguindo continuar assistindo o casamento às cegas Brasil. Tô no episódio 6. Gente, só queria falar. Amanda, você é maravilhosa. Você é incrível. Você é uma mulher foda. E enfim. Tem muita gente filha da puta aí. Desculpa o palavrão. Mas quem assistiu, quem sabe. Eu não tô nessa parte aí que rolou. Já tô depois. Mas ela apareceu aqui de novo. Maravilhosa. Maravilhosa. Segura de si. É isso aí. Gente. E a Tamara. Eu confesso que no começo eu não tava gostando muito. Tava achando que, sei lá, era um personagem. Mas agora eu posso ter errado. Eu não cheguei no final ainda. Na parte dos casamentos. Mas eu tô achando ela maravilhosa. Tipo, muito mais... A mais segura das meninas que estão no rolê. Tipo, não é isso. Não tô aqui. Tô gostando. Vamos ver, né? Até onde vai. Gente, o Alisson, que nunca comeu feijoada. Como assim, gente? Com 30 e poucos anos. Nunca ter comido feijoada no Brasil. Mas ele me representa. Tenho medo do que tem ali dentro. Me representa muito. Porque se eu nunca tivesse comido, eu também teria. E eu, quando vou em restaurante, tenho medo de comer as feijoadas. Que eu não sei o que tem dentro. Nossa. Vou assistir o reencontro de Casamento Assegas Brasil. Não sei se estão preparadas. Camila maravilhosa. Todas maravilhosas. Gente, a pele desse menino Alisson tá bonita, né? Caraca. Será que ele tá de maquiagem? Será que é skin care?